Veterinária que trabalha no Canil Municipal rebate denúncias de possíveis maus tratos com relação a cães e gatos. Ela ainda explica os procedimentos adotados nos casos apontados na denúncia. Hoje pela manhã, representantes de uma ONG organizaram um movimento em frente à Prefeitura para cobrar providências no caso do Canil. Município e a PAE assinam um convênio para atendimento de pessoas com deficiência em espaços adaptados. O projeto Residência Inclusiva terá investimento de R$ 780 mil ao ano. O paciente que precisa de tratamento urgente recebe negativa do plano de saúde e recorre à justiça para que procedimento, que não é feito na cidade, seja custeado pela empresa. Com o feriadão chegando, vale uma dica de passeio em meio à natureza, sem longas horas de estrada. A reportagem fala de Analandia, aqui na nossa região. O Rio Claro Notícias desta quarta-feira começa agora. Boa tarde. O Rio Claro Notícias começa retomando o assunto sobre as denúncias de possíveis maus tratos a animais do Canil Municipal de Rio Claro. Depois de falar com uma ONG da cidade que fez a denúncia e também com a Prefeitura e OAB, conversamos com uma veterinária que trabalha no local e foi indicada pelo dono da empresa para falar com a nossa equipe de reportagem. Na edição de ontem do Rio Claro Notícias, nós mostramos imagens de possíveis maus tratos a animais no Canil Municipal. Elas foram divulgadas depois de serem encaminhadas a pelo menos 10 endereços através de uma carta e um pendrive. Nas imagens, é possível notar a ação do responsável por um tratamento médico e um gato. É um gato recolhido da rua, não tem contato com manipulação. É um animal que estava passando por um procedimento pré-anestésico para fazer uma castração e, lógico, por ser feral, esse animal chegou até a morder o veterinário. De uma forma que, embora possa chocar, não machuca, não causa danos ao animal. Além de outras, de procedimentos que teriam sido feitos de maneira equivocada, deixando dois cachorros sangrando na baia, o que ocasionou a morte de um deles. É um animal que tinha passado por um procedimento de castração comum e ele estava com as medidas cabíveis para que não tivesse contato com os pontos. Então, estava com colar e desabetano, estava com roupa. Só que, durante a noite, esse animal conseguiu tirar esse colar e essa roupa. Assim que foi verificado que isso aconteceu, por mais que o animal tenha aberto os pontos, foi tentado fazer a recuperação desse animal. Então, ele entrou em cirurgia para fazer um procedimento chamado interectomia, que era para tirar a parte que estava inviável do intestino. Mas, pela contaminação, o animal acabou não sobrevivendo. No vídeo, então, da cachorra com o rabo machucado, aparece que tem um pedaço do rabo saindo. Aquilo, na verdade, é uma faixa. Esse vídeo foi feito um dia após o animal chegar. É um rabo que já tinha a parte necrosada, ou seja, a parte morta, que coloca em risco a vida desse animal por conta de uma possível infecção generalizada. Tanto que o animal está aqui no canil, está bem, se recuperando com o rabo já quase recuperado. E também um vídeo que mostra uma pulverização sendo realizada de maneira equivocada pelos funcionários. Quanto ao procedimento em si, a forma que foi feita, não tenho como falar muito. Por quê? Porque é funcionário da prefeitura que estava fazendo. A prefeitura de Rio Claro já declarou estar ciente de toda a situação. Se ficar caracterizado a responsabilidade, com certeza será aplicada a lei com relação a essa responsabilidade. A Comissão de Direito dos Animais da OAB de Rio Claro já havia liberado um documento em março, relatando possíveis irregularidades no local. Eles alegam falta de triagem, animais doentes e até falta de vacina. Nós tivemos surtos de sinomose, derliquiose, que é a doença do carrapato, falta de vacina. Houve momentos, inclusive, em que não havia triagem dos animais. É uma inverdade. Eu convido a visitar para ver os animais. Visitando, as pessoas vão ver que nós temos uma quarentena, que esses animais que chegam antes de entrar em contato com qualquer outro animal, eles ficam nessa quarentena para que não tenha esse contágio de doenças infectocontagiosas. Agora, segundo a veterinária, o trabalho continuará sendo feito até a decisão da Justiça. Continuamos trabalhando da mesma forma, com a mesma qualidade que nós fazemos, tratando os animais e dando a melhor condição possível, com medicação, com cirurgias, com qualquer forma de tratamento necessário. É isso, mas hoje de manhã houve uma manifestação em frente à Prefeitura, organizada, um movimento organizado por ONGs que trabalham com animais. O objetivo foi chamar a atenção da Prefeitura para o problema. A principal mensagem é clara e aparece repetidas vezes nos cartazes. O desejo é de que toda a equipe do Departamento de Proteção Animal seja afastada, enquanto a denúncia é investigada. Claramente, eles não têm capacidade de estar desenvolvendo o cargo que ocupam, até para que, como eu disse, para que a sindicância ocorra de uma maneira transparente, sem nenhum tipo de influência, e que o prefeito, que é o competente, que ele coloque no cargo pessoas vocacionadas, pessoas capacitadas a desenvolver o cargo que ocupam. Esta ação aconteceu na frente da Prefeitura e contou com membros de ONGs e simpatizantes da causa animal. Foi motivada por uma denúncia sobre o canil municipal de Rio Claro, em que foram entregues cartas e divulgadas imagens de possíveis maus tratos com os animais. Não é à toa que a manifestação acontece aqui, na frente da Prefeitura. A ideia é entregar para o prefeito um documento com uma moção de repúdio e um ofício, contendo algumas irregularidades observadas pelos membros da ONG no canil municipal. Os responsáveis pela elaboração do documento são os integrantes da UPARC, a União de Protetores de Animais em Rio Claro. O ofício anexado teria sido entregue à direção do canil em março. Ele aponta problemas observados por membros da ONG, como limpeza deficitária das baias, ausência de vasilhames d'água, inadequação física das dependências e ausência de ração em algumas baias. Além de não ter sido resolvido, como as próprias imagens mostram, nós somos proibidos de entrar no canil fora do horário permitido. Então, a gente só poderia entrar dentro do horário de visitação, que é no período da tarde. Olha, nós entramos em contato com a diretora do canil, Solange Mascherpi, que é servidora municipal, para falar sobre as críticas durante esse movimento, essa mobilização. inclusive com relação ao impedimento afirmado aí na reportagem de membros de ONGs de entrar no canil em determinados horários. Ela conversou, sim, com a nossa equipe por telefone e disse que faria um pronunciamento oficial sobre o assunto. Mas, até o momento, ela não se manifestou. A redação da TV Claré continua à disposição para falar mais sobre o tema, se for necessário. E ontem mesmo, o Ministério Público e a Polícia Ambiental fizeram uma vistoria lá no canil para analisar as condições do local. Em nota, o promotor Gilberto Porto informou que não foram encontradas irregularidades no canil, mas que as investigações sobre as denúncias vão continuar. A operação de olho na queimada teve mais uma ocorrência, mais um atendimento, ontem à tarde, aqui na cidade de Rio Claro. As equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros atenderam um chamado na região do Novo Fórum, com fogo na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade. Novamente, uma área da floresta foi atingida. Com o apoio da própria equipe da Floresta Estadual, foi possível controlar as chamas. Segundo o levantamento aí da própria administração da floresta, neste ano já foram queimados cerca de 120 hectares de área na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade. Bom, vamos falar um pouquinho de festa agora, né? A TV Claré completando 27 anos de história de existência na cidade de Rio Claro e continuou fazendo o convite, você em casa comemora conosco. Nós gravamos com pessoas que deixaram mensagens bacanas para a nossa equipe de reportagem neste mês de aniversário. Estava esperando os exames para fazer o que o doutor Jair tinha pedido, que eu estava com cisto no pulmão. Desde o dia 3 e do 4, nada, não consegui, aí eu fui atrás de vocês. Aí antes de 15 dias, graças a Deus, a secretária do doutor Jair ligou para mim, eu fiz meus exames. Estou esperando só o resultado, do lado dos exames só. Eu agradeço a TV Claré, que se não fosse vocês, eu não tinha conseguido, não. Então, vocês estão de parabéns. Legal, recado bacana da dona Eliane Maria de Jesus, do Novo Vêncil. Muito obrigado, ótimo saber que de alguma forma a nossa equipe de reportagem ajudou a população, ajudou a sociedade aí no dia a dia. Depois do intervalo, vamos falar do caso em que uma paciente precisa passar por procedimentos importantes não realizados na cidade e o plano de saúde se negou a dar a cobertura e agora a solução dela é entrar na justiça para tentar fazer com que o procedimento seja pago sem ela ter que tirar do bolso. Agora, meio-dia e 43, a gente já volta. De volta com o Rio Claro Notícias, vamos falar que o número de ações judiciais contra planos de saúde cresceu nos últimos tempos, principalmente pela negativa da realização de alguns procedimentos. Uma paciente aqui de Rio Claro precisa fazer um procedimento neurológico e na hora H o plano disse que não iria cobrir. A Aline foi usuária de um plano de saúde por mais de 20 anos. Ela descobriu que tem uma doença congênita rara que atingiu uma pessoa em cada um milhão. Além de ter que lidar com o susto do diagnóstico, também não pôde contar com os serviços quando mais precisou. De início, ela já tinha me falado que eles não iam cobrir por ser uma cirurgia muito cara e que neurologistas aqui de Rio Claro não são habilitados para isso. Então, eu teria que sair fora de Rio Claro para isso. Depois da notícia, ela recorreu a exames em São Paulo e teve que pagar do próprio bolso. Agora, entrou na justiça para pelo menos receber o que já gastou. Do meu bolso é em torno mais ou menos de 8 mil reais. Todos os gastos que eu tive também com a Beneficência Portuguesa, só na Beneficência Portuguesa, chega em torno de 500 mil reais. Está cada vez mais comum entrar na justiça para obrigar com que os planos de saúde cubram os tratamentos mais caros. Segundo o levantamento feito pela Faculdade de Medicina da USP, somente no estado de São Paulo nos últimos seis anos, as ações contra os planos aumentaram em 600%. As ações de primeira instância subiram de 2.600 para mais de 19 mil. As decisões de segunda instância também aumentaram. Passaram de 4.800 casos para mais de 11 mil. Procura o plano para verificar se você consegue resolver esse problema que você está tendo administrativamente. Caso você não consiga, procura o advogado, ele vai verificar o seu contrato, verificar as clausas que estão ali estabelecidas. Existem diferenças entre os planos pré-99 e após-1999 que devem ser verificados em cada caso. E a partir daí a solução vai ser dada. Em 2011, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, recebeu quase 50 mil reclamações. Em 2015, esse número disparou para mais de 100 mil. E o ano passado fechou com 89 mil queixas. As grandes, efetivamente, reclamações que são feitas é em relação à cobertura do plano. Aquelas coberturas que vão além do comum, do atendimento de urgência, de emergência. Principalmente quando pessoas precisam de um atendimento um pouco mais especializado, ainda mais na cidade da gente, que é um pouco menor. Às vezes, deixa um ou outro especialista, não tem aquele especialista específico sobre a área. E aí o plano, se tem que pagar para um terceiro, já começa a ter problema. Tem algumas questões que às vezes são de cirurgia. A pessoa precisa fazer uma cirurgia urgente, de emergencial, também pode procurar o plano de saúde. Ou outras de tratamentos que devem ser feitos, tratamentos mais longos, também pode ser procurado o judiciário. Se o plano de saúde entender e ficar demorando para dar uma resposta efetiva para o usuário. Para a Aline, a situação ficou ainda mais dramática depois que descobriu que para chegar mais perto da cura, teria que passar por mais quatro procedimentos, no valor de 300 mil cada. Diante da burocracia, a esperança parece ter ficado de lado. Você escuta de todos os neurologistas que você tem uma bomba relógio na cabeça e que isso pode se estourar a qualquer momento. Então, assim, é complicado nesse sentido que você precisa de um amparo. E quando você pensa, bom, eu tenho um plano de saúde e vou recorrer a ele, e isso não é possível porque eles não cobrem nada. Complicada a situação, né? Bom, vamos de vagas no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Vagas de emprego nesta quarta-feira no posto de atendimento ao trabalhador para agente de transporte, analista de recursos humanos, assistente de vendas, auxiliar administrativo, açougueiro, balconista, corretor de imóveis, gerente de supermercado, instalador hidráulico e marcineiro. Os interessados devem comparecer ao pátio que fica na Avenida 3, número 536, no centro, e levar o RG, CPF, carteira de trabalho e o número do FIS ativo. A Prefeitura de Rio Claro assinou um convênio junto à APAI, aqui da cidade, para promover o sistema de residências inclusivas. O objetivo é dar um atendimento diferenciado a pessoas com deficiência. Um novo projeto de inclusão foi criado para facilitar a rotina das pessoas com deficiência. E a parceria entre a Prefeitura de Rio Claro e a APAI para execução já foi oficializada com assinatura do termo de colaboração. A expectativa é que 20 pessoas sejam acomodadas ainda neste ano. Na verdade, a residência é como se fosse a nossa casa. Eles vão ter um espaço organizado, com a cozinha, os quartos, a área de lazer. Então, eles vão viver ali em condições dignas, exercitando a sua cidadania. Vão ser resgatadas uma série de situações que todos nós vivenciamos, desde a identidade, a questão documental, a questão da saúde, a questão da educação, até a emancipação pelo trabalho. Eles vão ser respeitados nesse espaço como nós respeitamos a nossa família. E eles são escolhidos, ou são selecionados, melhor dizendo, por uma equipe técnica do município, com uma equipe da APAI, com indicação também da promotoria. Então, eles são pessoas que necessitam desse espaço privilegiado. Além da execução de serviços domésticos comuns, os residentes terão o auxílio de profissionais de diversas áreas. Nós teremos também, no meio do caminho, a seleção da equipe que vai trabalhar, uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, uma assistente social. E tem uma equipe de cuidadores, tem a faxineira, tem o zelador. Então, um cuidador deve ser motorista. Então, nós vamos ter uma equipe especializada para atender esses casos que vão ser selecionados para a moradia. O próximo passo agora é a escolha das casas que serão adaptadas, seguindo da formação de equipe profissional para, então, definir quem serão os moradores. O objetivo é que, até o final de outubro, as casas já estejam ocupadas. Com a realização do projeto, a expectativa é oferecer abrigo permanente, podendo aumentar o número de moradias de acordo com a necessidade do município. A gente, na verdade, nós não gostaríamos que pessoas não tivessem pais, mães, ou seja, seus responsáveis. Mas, caso necessite, a gente realmente precisa ampliar a capacidade das casas. São duas casas que vão cuidar das pessoas que estavam excluídas, pessoas que, até então, não tinham para onde ir. Terá o apoio da nossa ação social, juntamente com a PAE, o investimento inicial de R$ 700 mil, dinheiro do município que nós estamos investindo. É inclusão, é respeito com a população, principalmente aquelas excluídas que se encontram em estado de vulnerabilidade. Legal, tomara que, na prática, seja tudo desta forma que foi dito aí. E nós aproveitamos e conversamos com o prefeito Juninho para falar um pouquinho sobre a TV Claré, amanhã, 27 anos. TV Claré, uma TV do Rio Clarense, uma TV que a população se identifica. E essa identificação já faz 27 anos. Eu, particularmente, hoje, como prefeito, mas como um telespectador, eu quero parabenizar a todos, a equipe técnica, os diretores, os funcionários, e, acima de tudo, o bom gosto dos nossos telespectadores, que têm na TV Claré a sua referência e conhecer Rio Claro e região de uma forma muito espontânea. E, acima de tudo, a seriedade na notícia. Legal, depois do intervalo, tem opção de turismo. Vai pegar a estrada, muitas horas de viagem. Saiba que aqui pertinho tem opção muito legal, com natureza exuberante. Analandia. Os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo, meio-dia e 54, eu volto já. Uma exposição lá do Claretiano Centro Universitário em Batatais mostra a amplitude do Brasil no quesito tradições, folclore e religião. Quem visita o local ainda garante um passeio que remete à beleza natural do nosso Brasil. No colorido das roupas, a luz que emana do famoso boitatá. O Brasil é gigante, nele cabe o mundo. E é isso mesmo que essa exposição vem mostrar. Manifestações culturais e religiosas que juntas dão a identidade da nossa nação. E também, samba. Nós montamos a exposição das manifestações culturais e religiosas do Brasil. para mostrar para as pessoas que o nosso país é muito rico, que ele tem muita diversidade. Nós pegamos a parte folclórica brasileira, que é muito rica, então as lendas voltadas à maioria dos indígenas. E as manifestações, tanto culturais quanto religiosas, tipo carnaval, festa junina, festa do Sírio de Nazaré, a festa do Divino, a festa de Parintins. Catolicismo, candomblé, umbanda, tudo junto para identificar as mil faces do nosso país. E quem não se lembra, por exemplo, da época mágica, da infância, quando tudo era festa e até porco conseguia falar? Mas não estou falando desse, não. É do Marquês de Rabicó, lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. São exemplos que passam pelo tempo e nunca morrem. Os alunos que entram aqui, principalmente os menorzinhos, eles já olham e falam, nossa, quanta coisa, que colorido. E aí eles começam a olhar e falam, nossa, por que tem os dois bois? Que não é da nossa região, é lá do norte. Alguns conhecem, alguns já foram, outros que não conhecem ficam maravilhados. A folia de reis, que é da própria região aqui, muitos não conhecem, muitos não têm acesso e passam a sair daqui já conhecendo e falam, nossa, então eu vou, por que ter aqui perto? As comidas típicas da festa junina, alguns nunca viram um gengibre lá em Natura. Então, assim, nossa, isso é gengibre, então é bem interessante o encanto das crianças. Um dos pontos que mais chama a atenção é a qualidade dos objetos que estão aqui expostos e justamente ela traz todo esse clima de realismo, sabe? Para ter essa estrutura, várias das peças são originais das manifestações culturais e algumas delas até mesmo foram enviadas por outras unidades da rede de ensino que tem polos espalhados por todo o país. E por falar em Brasil, claro que não vamos deixar de lado nossas belezas naturais. No mesmo local, a retratação de todos os biomas brasileiros, animais nativos representados em meio à natureza. E o contato dos estudantes é assim, bem de perto. O claretiano, ele, por ter uma estrutura grande dessa, pode proporcionar a vivência dos alunos com o meio ambiente, salientando a geografia do Brasil, os animais que são endêmicos de cada região e assim por diante. Eu gostei bastante para aprender os biomas e na hora que eu for viajar eu já sei um pouco. Eu gostei dos animais e do buriti, né? A área de preservação permanente tem mais de 5 mil metros quadrados e é mantida pelos missionários claretianos desde 1926. E preservar é mesmo a palavra de ordem. A Giovana, por exemplo, lá no futuro pretende ser médica veterinária, mas por enquanto, com apenas 9 anos, já sabe bem a importância de cuidar dos bichinhos. Eu nunca imaginei que tinha tantos animais assim, que o Brasil era tão bonito. O que eu mais gostei da região foi do cerrado, porque tem bastante animais, eu gosto da arara azul e é muito bonito. Porque se a gente não preservar a mata, as coisas, nunca vai ter isso. Então, quando a gente tem que pensar assim, precisa preservar as coisas para ter as coisas mais bonitas. Previsão do tempo para hoje e também feriadão, por que não? Quarta-feira de muito sol e calor, principalmente agora no período da tarde, e isso em todo o estado de São Paulo, viu? Uma frente fria chegou na região sul, mas por enquanto nada muda por aqui. Os índices de umidade podem ficar na casa dos 20% nas horas quentes do dia e principalmente no interior, o que gera estado de atenção. A variação nas temperaturas continua grande. De manhã, aquele friozinho e à tarde o clima já de primavera e verão, né? Em Corumbataí, máxima de 30 e mínima de 13 graus no começo da manhã do feriado. Em Santa Gertrudes, mais calor ainda. Máxima de 31 e mínima de 16. Em Rio Claro, a máxima fica nos 30 com mínima de 13 graus. Tem boa notícia para quem vai pegar estrada para o litoral na Baixada Santista. A previsão é de tempo aberto, de quinta a domingo, com apenas algumas nuvens, mas sem chance de chuva. As temperaturas variam entre 13 e 28 graus. Aí você é daqueles, né? Puxa, encarar trânsito, estrada lotada, todo mundo na pista hoje à noite, amanhã cedo. Acho que vou ficar por aqui. Só que aí no meio do feriadão, se for esticar, vai dar aquela vontade de passear um pouquinho. Por que não encarar uma distância bem menor e curtir a natureza? Tudo isso aqui pertinho. Uma cidade da nossa região oferece vários atrativos naturais. É uma beleza exuberante. Aqui do lado, a Nalândia. E quem pode imaginar que esses cenários estão a apenas 50 quilômetros de Rio Claro. Analândia, uma cidade pequena, de 4.500 habitantes, que surpreende os turistas com as mais variadas paisagens. São quase 40 cachoeiras catalogadas, sendo que dessas 40, 10 são abertas ao turismo. O Morro do Cuscuzeiro é um dos pontos mais procurados pelos turistas. O lugar apresenta opções para diversas atividades. Escalada, rapel, dentre outras. E só está bem cuidado assim por causa da preocupação do seu Oudair, um privilegiado por ser dono do local. Aqui a gente tem o projeto Pedra Viva, que foi criado para cuidar do Morro do Cuscuzeiro. E dentro desse projeto, há o contexto da preservação em si, o lazer e a ecologia, que a gente cuida do meio ambiente local aqui. Essa aqui atrás de mim é a Cachoeira do Salto. Ela é uma das principais atrações e mais tradicionais cachoeiras aqui da cidade. E o que dá para perceber é que, apesar de todo o fluxo, ela é muito bem cuidada. Isso é um ponto positivo. Até porque a parte turística é uma das principais fontes de renda da cidade de Analandia. Hoje o turismo tem uma boa parte na economia do município, principalmente porque nós temos diversos hotéis e pousadas. O número de restaurantes tem aumentado. É o nosso segmento forte também. A cidade está sempre pronta para receber os turistas. E os próprios moradores servem de guias. Quem é de Analandia aproveita bastante os atrativos, principalmente com os amigos. Muitas pessoas têm aquela turminha de fora. Então ele acaba sendo um guia local também. A Adriana mora em Analandia há 12 anos. E é um exemplo de alguém apaixonado pela cidade. E de quem faz questão de levar as visitas para os melhores lugares. O lugar que eu mais gosto é o Morro do Cuscuzeiro. É o cartão postal de Analandia. Quem conhece Analandia conhece Cuscuzeiro. E aqui é meu lugar predilético mesmo. Eu falo que aqui é o meu lugar no mundo. Eu vou sonhar, dizer, me interessa, me interessa. Me faz sonhar, me faz dizer, isso me interessa, me interessa. Bacana como o clima vai colaborar. Tudo indica que sim. Vale a dica aí. O Claro Notícias fica por aqui. Agora tem Samir Palma com o Jogo Rápido. E eu volto na sexta-feira. Excelente feriado a todos. Amanhã, independência do Brasil. Quem não for nem passear nem nada. Pensar um pouquinho a mudança que queremos para o nosso país. Nos vemos na sexta-feira. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho